So, pessoal, voltamos aí com o The Beatles Rock Band, seguindo o álbum Swagin' Creeper's Lonely High School Band, lançado em 67. Chegamos agora com a música Being For The Benefit Of Mr. Kite, música que deve ser também, seguindo com tentando fazer 5 estrelas, com a P.S.T.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R.A.R. Essa é a música mais desconhecida aqui. Eu não me recordo o que eu queria dizer. Redsebra-Con não estão aceita o Rei For The Great Feet Of Mr. Kite, gonna be a show tonight out of三 pあります. The Lander's songs will all be there A late of battle of frank is perilous I've seen Older man An moral is Giving a young Ngur Nons A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer como eu vou fazer o vídeo de hoje, eu acho. Assim que escreveu isso. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?